Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e vamos, na verdade, nossa última aula realmente de conteúdo do nosso Estatuto, Estatuto do Servidor Público Estadual do Estado do Pará, Servidor Civil, que é o da revisão. A revisão, ela faz parte do capítulo do regime disciplinar, é o capítulo décimo, o último capítulo aí desse título do regime disciplinar. Professor, revisão do processo. Revisão do processo é a mesma coisa de recurso? Não, recurso é outra coisa. Nós já estudamos pedido, lá no direito de petição, nós estudamos pedido de reconsideração, já estudamos recurso e agora a gente está estudando aqui a revisão. Professor, revisão, você tem que anotar uma palavrinha mágica, fato novo. Vamos supor que o cara recebeu a penalidade de demissão ao bem do serviço público. Passados aí cinco anos, aconteceu um fato novo, ele descobriu algo que venha inocentá-lo, ou reduzir a sua pena, como tirar a penalidade de demissão para suspensão, por exemplo. Fato novo, fato novo que venha o quê? Comprovar a sua inocência, ajudá-lo no processo. Então, neste caso, ele não vai entrar com recurso, ele vai pedir um pedido de revisão. Então, revisão do processo, vem comigo. O processo disciplinar poderá ser revisto a qualquer tempo, questão de concurso, a qualquer tempo. Então, não tem tempo certo, com a qualquer tempo o processo poderá ser revisto, você poderá solicitar. E essa revisão, quem que pode solicitar? Está claro, a pedido, ou seja, o cara lá que levou a cacetada nas costas, ou a própria administração pública, de ofício. O secretário lá, opa, esse negócio aqui é totalmente contrário àquilo que está sendo acusado. Então, a própria autoridade, por dia de ofício, ele pode solicitar o pedido de revisão. Então, são as pessoas legitimadas para ingressar com o pedido de revisão. Agora, quando que ele vai pedir isso? Atenção, quando se aduzirem fatos novos, olha aí a palavrinha, fatos novos, olha aí, ou circunstâncias susceptíveis de justificar a inocência do punido ou da inadequação da penalidade aplicada. Então, fatos novos ou circunstâncias susceptíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada. Então, aí ele vai fazer um pedido de revisão. Para, primeiro, em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, qualquer pessoa da família poderá requerer a revisão do processo. Professor, mas o que tem a ver a família, professor, com a revisão do processo? Tudo a ver, o cara quer pensão, cara. O cara quer pensão, meu. Então, o que acontece? O cara lá foi demitido bem do serviço público. Dez anos depois descobriu aí que não foi ele que cometeu aquilo, mas foi outra pessoa. A pessoa confessou em outro processo na justiça. Ele faz prova emprestada daquilo. O cara faleceu, não. Aí o quê? Aí a viúva lá, os herdeiros, qualquer membro da família, até para limpar o nome do pai, da mãe lá, que recebeu essa canetada nas costas. O que vai acontecer? Esse cara pode entrar com pedido de recurso. Claro que tem consequências disso. Então, pode. Parágrafo segundo. No caso de incapacidade mental do servidor, a revisão será requerida pelo respectivo curador. Está aí. Então, quem está com incapacidade mental, pode ser pedido pelo seu respectivo curador. Ou seja, aquele que responde pelos seus atos poderá fazer o pedido de revisão. Ou seja, o artigo 229 deu ampla acessibilidade ao pedido de revisão do processo. 230. No processo revisional, o ônus da prova cabe o requerente. Olha aí. O ônus da prova. O que é o ônus da prova? Quem que vai provar vai ser o quê? O requerente. Então, o requerente. Nós sabemos que o requerente pode ser o próprio, pode ser a pedido ou de ofício. Então, quem vai requerer o processo revisional vai ter que fazer o ônus da prova. Eu já disse para vocês. Um exemplo aí. O cara foi demitido ao bem do serviço público. Dez anos depois, o colega lá, ele sofreu uma ação de improbidade administrativa. Uma ação penal. 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 E aí, lá ele confessa que foi ele. Teve a sentença do juiz. Ele faz prova emprestada. É permitido. A gente já disse para vocês. E com aquela prova emprestada, ele faz a petição. Ele vai requerer o ônus da prova. Ok. 231. Ele veio colocar o quê? Leio para aqueles, o povo que gosta de espernear, o júris esperneante. A simples alegação de injustiça da penalidade. Olha aí. A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para revisão. Que requer elementos novos ainda não apreciados no processo originário. Olha aí. A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para revisão. Ele foi injustiçado. Que requer elementos novos. Fatos novos. Esses fatos. Então, ele não pode alegar coisa que já foi apreciado no processo. Tem que ser fatos novos. Ainda não apreciados no processo originário. Então, ele não pode pegar nada daquilo. Tem que ser fato novo para fazer o pedido de revisão. 233. Então, vem comigo. Agora, ele começa. O legislador começa a dar forma como que se vai proceder esse pedido de revisão. Então, 232. O requerimento de revisão do processo será dirigido ao secretário do Estado ou autoridade equivalente que, se autorizar, a revisão encaminhará o pedido ao dirigente do órgão ou entidade onde se originou o processo disciplinar. Então, nós temos aí, da competência do Estado, vai ter um setor lá, ou controladoria, auditoria, secretário de administração, que vai fazer isso aí. Ele analisando, autorizar, ele manda para o secretário da pasta. Deferida a petição, a autoridade competente providenciará a constituição da comissão formada no artigo 205. E aí, professor? Deferida, ou seja, ele aceitou os pedidos de revisão, ou seja, fatos novos, fatos consistentes aí, que devem ser verificados. Então, o que ele vai fazer? Ele vai formar nova comissão. Ele vai fazer nova comissão. Disposto do artigo 205. Artigo 3 membros, sendo um presidente. Mesma coisa. Vai ser um outro rito, uma outra comissão. Uma outra comissão, não aquela comissão. Uma nova comissão para verificar esses fatos aí, desse requerimento. Nova revisão. 2, 3, 3. A revisão ocorrerá em apenso ao processo originário. Como apenso? Vamos supor que o vermelho aqui é o processo original que deu a pena de demissão. Aí, o azulzinho aqui vem a ser o quê? Vem a ser, esse cara aqui vem a ser o quê? O pedido revisional. Então, ele vai o quê? Apenso. Apensado, vai andar junto. Outro processo, independente. Para quê? Conta qualquer coisa, ele vai consultando os dois lá, apenso. Porque o vermelhinho já foi julgado, já foi finalizado. Parágrafo único. Na petição inicial, ou seja, no pedido revisional, o requerente pedirá dia e hora para produção de provas e inquirição das testemunhas que é rolar. Então, ali, já na petição, ele já vai colocar o rol de testemunhas. Ele já vai pedir o dia de produção de provas. E as testemunhas que ele vai rolar, ele vai fazer tudo muito mais rápido. 234. A comissão revisora, então faz uma comissão revisora, nos modos do artigo 205, terá 60 dias para a conclusão dos trabalhos, mesmo prazo da outra. Aplicam-se aos trabalhos da data da comissão revisora, no que couber, as normas e procedimentos próprios da comissão de processo disciplinar. Ou seja, ele vai seguir os mesmos modos operantes lá do PAD, na comissão revisora. É uma nova comissão. 236, vem comigo. O julgamento caberá, o julgamento agora aqui, ele já fez o que? O relatório, já fez o relatório, está de boa, está bacana. O que acontece agora? Quem que vai julgar? Mesmo os moldes. Quem vai julgar vai ser a autoridade aí que autorizou o que? Que autorizou o que? A revisão do processo. O julgamento caberá à autoridade que aplicou a penalidade, perdão, quem aplicou a penalidade nos termos do artigo 197. Então, aquele que aplicou a penalidade que vai julgar também o pedido revisional. Parágrafo único. Prazo para ele julgar. Mesma coisa, um prazo impróprio. O prazo para julgamento será de 20 dias, contados do recebimento do processo no curso no qual a autoridade julgadora poderá determinar a diligência. Então, 20 dias aí, né? Ok, vem comigo. Último artigo aí, 237, né? É julgada procedente à revisão. Olha, jogou procedente à revisão. Será declarada sem efeito a penalidade aplicada. Olha, sem efeito, né? E vai retroagir lá atrás e o cara vai receber tudo o que tinha direito. Restabelecendo-se todos os direitos do servidor. Restabelecendo, vai receber tudo o que está lá, né? Exceto em relação à destituição que será convertida em exoneração. O que é isso? O cara era exclusivamente comissionado e ele foi destituído. O que vai acontecer? É a destituição e a punição. Então, ele vai ser revertida na exoneração. Ele não vai carregar esse encargo, né? Da revisão, muito importante, eu cobraria isso na prova, né? Não poderá resultar agravamento da penalidade. Então, aí não vai agravar a penalidade, né? Não pode agravar. Só pode atenuar ou isentar totalmente o servidor. Então, ele não pode agravar. Já foi julgado por aquilo, já transitou em julgado aquele processo administrativo, né? Bacana? Dez, né? Pronto. Finalizamos aí. Mais uma aula para a galera aí, né? Se você quer ter algo que nunca teve, né? Então, faça algo que nunca fez, né? Puxa, cara, que falou isso é muito inteligente, né? Se você quer ter algo que nunca teve, tá? Então, faça algo que nunca fez, né? Somente fazendo algo que você nunca fez, que você vai conseguir fazer as coisas que você nunca teve, né? Faz sentido. Pessoal, forte abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Quero agradecer você que ficou no final da nossa videoaula. E dar três recados para vocês aí da Lá Concurso, né? O primeiro é o seguinte, o PDF e mais o Personal Coach, que é a nossa grande ferramenta pedagógica para acompanhar e potencializar, acelerar seus estudos por apenas R$ 29,90. Esse é o PDF mais a metodologia. Ou seja, você vai assistir os vídeos, os mesmos vídeos, mas aonde? Na nossa plataforma no YouTube. Ela é a nossa plataforma do site, ok? Por R$ 29,90. E também, lembrando para vocês que nós estamos preparando uma super, uma ultra revisão de véspera de, no mínimo, 20 horas, tá? Eu coloco no mínimo porque eu tenho certeza que nós iremos aí ultrapassar, né? Essa carga horária de 20 horas do conteúdo focado para o TJ Pará. Essa revisão é 100% baseada em exercícios da Banca do CESP, né? Que a gente já começou os preparativos dessa nossa super revisão. Então, começará a ser disponibilizado esse conteúdo a partir do dia 6 de janeiro. E essa super revisão é per-per-view, tem que ser no site da LAC, por apenas R$ 39,90. E se você quer mandar um recado, conversar com o professor Luiz Antônio, faço o chamamento para vocês, que nós temos um programa, um programa semanal chamado Concurseiros, que a gente transmite ao vivo, sempre às 19 horas, horário de São Paulo. E o primeiro programa, o programa de estreia, dia 30 do 10, estarei aqui com vocês. Bacana? Então, um forte abraço com vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui!